Olá, gente e amiga! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso Devocional para esse dia, fechando mais uma semana por aqui pelo nosso Devocional. Ontem, sem querer, eu falei o versículo errado, ou seja, o texto era do capítulo 10 até o versículo 6, mas eu falei que seria até o 8. Na verdade, hoje são os versículos 7 e 8, onde então está escrito. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou dois dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Então, o anjo que tinha aparecido a Cornélio foi embora. Cornélio poderia ter, de repente, pensado Ah, isso foi um sonho, foi uma ideia minha, isso aí não aconteceu de fato. Pelo contrário, ele toma uma atitude, ou seja, ele confia naquela palavra que o anjo lhe havia dito. E ele, então, prepara, né, dois servos e um soldado piedoso. Lembra do piedoso, temente a Deus, que eu falei ontem? Então, também aqui é alguém que cria. Ou seja, eles receberam uma tarefa, eles receberam um envio determinado, ir lá em Jope, contatar o apóstolo Pedro e trazê-lo para Cornélio. Uma missão, um envio. Então, envio é quando pessoas recebem uma autorização ou um encarregamento de uma tarefa e são destinadas a isso, são consagradas a isso. Então, veja, nós não sabemos quem foram os dois servos e muito menos quem foi o soldado piedoso. Mas a gente sabe que eles foram. Segunda-feira a gente vai olhar isso aqui mais de perto. Mas, para nós hoje, fica essa pergunta. Quantos envios nós já recebemos, nós, membros de comunidade? Quantos envios nós já fomos desafiados a assumir, a se apropriar e a fazer alguma coisa em um determinado sentido para o reino de Deus? A gente foi, a gente fez, ótimo, muito bem. Ou, quem sabe, deixamos para lá isso. Tem gente melhor que nós, tem gente mais competente que nós, tem gente mais experiente que nós. E é bem verdade, mas se a gente recebeu um envio, então é porque o negócio é com a gente e não com os outros. Vamos orar? Bom Deus do Deus e Pai, que Tu sempre estejas nos enviando a favor da Tua Palavra, a favor do Teu Reino, dentro daquelas perspectivas e possibilidades que cada um de nós tem. Ajuda-nos a nos sentirmos chamados para realizar tamanhas tarefas. Não precisamos nos preocupar com elas. Tu nos conheces e Tu sabes para as quais nós estamos mais preparados. Obrigado pelo Teu chamado a todas as pessoas, a todos os que creem em Ti. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente e amiga, desejo um abençoado fim de semana para todos vocês. E se Deus permitir, segunda-feira, para nós não tem carnaval aqui não, tá? A gente se encontra por aqui. Se você for viajar, se você for descansar, for para um retiro, para um encontrão, enfim, que seja muito proveitoso também, ok? Fique bem, fique com Deus, até segunda. Tchau, tchau.